Meu nome é Luciana Mendonça Maltês, tenho 64 anos, pratico a fé messiânica há 47 anos. Hoje eu dedico como responsável dos pioneiros e veteranos e do patrimônio histórico do Diolês Center Praça Seca, ligado à Igreja Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu sou arquiteta e urbanista. Eu vou contar para vocês a minha história com o Meshussama. Meu primeiro contato com o Meshussama foi através de um livro dele, hoje chamado Novos Tempos. Eu li esse livro, minha mãe já estava começando a frequentar a igreja, e a leitura me fez despertar uma curiosidade imensa de ir à igreja, de conhecer, de saber como é que funcionava, como era essa religião. E aí minha mãe me levou. Nessa época eu tinha 17 anos. As mudanças foram ocorrendo gradativamente. O primeiro milagre que nós vivenciamos na família, estava eu, minha mãe e meu pai no carro, que minha mãe dirigia. Tinha poucos meses que a gente tinha sido outorgado. Nós capotamos esse carro, o carro deu perda total. E os três, eu, meu pai e minha mãe, saímos ilesos de dentro do carro. Então esse foi o primeiro milagre depois da outorga. Na sequência, a gente foi vivendo coisas. Eu já tinha sido diagnosticada com, aos 13 anos, com LED, lúpus elitematoso discoide. É uma doença autoimune, crônica. E passei dois anos tomando uma medicação muito forte, que era a cortisona. E aos 15 eu desisti desse tratamento, de fazer esse tipo de tratamento. Quando a minha mãe conheceu a igreja, eu já não tomava essas medicações. E aí comecei a ser tratada com o jorei. Esse meu tratamento passou a ser espiritual e não material. E eu acho que esse foi um dos motivos que fez com que, durante 50 anos, a minha doença nunca se tornasse mais grave. Ela poderia ter sido diagnosticada como um lúpus sistêmico, que é o que atinge as células do sangue, e nunca isso aconteceu. Então eu acredito nisso ao jorei. As práticas messiânicas, as leituras de ensinamento, as vivências que eu tive durante esses 47 anos de membro. Eu acho que foi isso que me levou a não acontecer nada mais grave. Além das minhas experiências, uma das coisas que mais me fez acreditar que eu estava no caminho certo, que essa era a religião que eu queria abraçar para o resto da minha vida, foi a minha mãe, que em 78 foi diagnosticada com esclerose múltipla. Uma doença grave também, autoimune, degenerativa. E o médico disse que ela só viveria dois anos a partir dali. E a gente se juntou à família que já se outorgaram. Minha mãe primeiro, depois eu, depois meu pai, depois minha irmã. E os amigos começamos a cuidar da minha mãe com o jorei. E ela viveu 18 anos com essa doença. Que para a medicina isso não era normal. Então eu acho que essa experiência que me fez abraçar mesmo com uma fé diferente. A religião messiânica, a fé messiânica, as práticas messiânicas. Eu acho que isso é que me deu o impulso maior. Porque ver minha mãe, que podia ter perdido a vida dois anos depois de diagnosticada, viver 18 anos, eu acho que não tinha uma experiência mais forte do que essa para mim. Não podia ter tido nada mais importante na minha vida do que isso. Então aí é que eu continuei seguindo o Mestre Salma com toda a fé, com toda a gratidão, com tudo. Eu creio que o que mais auxilia são realmente as práticas messiânicas. Essa convivência com as pessoas, as dedicações que pude fazer durante esse tempo todo. Eu dei muita aula, eu dediquei muito no ensino. E isso foi me mostrando que as minhas experiências, as minhas vivências, serviam como impulso para que outras pessoas também se tornassem messiânicas. Eu acho que isso é uma coisa que muito me agrada, muito me alegra, me faz sentir que essa é a minha missão. Eu durante esses anos consegui encaminhar várias pessoas e quatro ministros, incluindo o meu filho. Então eu acho que isso é uma gratidão eterna que eu tenho com a obra divina. Estar ligada a essa religião para mim é tudo. Minha mensagem seria dizer para todo mundo o quanto é importante a gente ser útil, a gente servir a Deus. Nada mais importante do que essa missão que nos foi dada por Deus. Essa é a nossa missão, é servir. E servir com amor, com alegria, com gratidão é inexplicável. É uma sensação maravilhosa. A gente cresce, se prepara para a vida de uma forma muito, muito diferente. É muito bom estar aqui dentro da igreja messiânica. É muito forte para mim essa relação com o Meshussama, com essa fé, com esse aprendizado. Isso me fez evoluir como pessoa, como ser humano. Eu só tenho a agradecer. Eu agradeço profundamente a Deus, a Meshussama, aos meus antepassados, a todas as pessoas que fizeram parte dessa minha caminhada, a todos os ministros, amigos e orientadores que me mostraram que esse é o caminho para a felicidade. O segredo da boa sorte, que é o ensinamento que a gente está estudando muito agora, ele está ligado a isso, a esse servir, a essa dedicação. Então, Meshussama, na minha vida, é tudo. Não há nada que importe mais para mim do que estar aqui servindo a Deus e a Meshussama.